No dicionário gastronômico de hoje, eu vou mostrar para vocês o que é e como se faz a creme inglese. A creme inglese, ou creme inglês em português, é uma preparação feita à base de gemas, açúcar, leite e geralmente perfumada com baunilha. Os primeiros registros dessa receita foram encontrados na corte inglesa no século XVI, por isso o nome creme inglês. Ela é bem parecida com a receita da creme patissière, a diferença é que essa daqui é um pouco mais líquida porque ela não leva nem farinha, nem um outro tipo de inspeçante na preparação. Para fazer essa receita, eu despejo então em uma panela 500 ml de leite com meia fava de baunilha. E levo para aquecer em fogo baixo. Quando começarem as primeiras bolinhas, eu desligo o fogo e tampo a panela para infusionar o leite com a baunilha. Enquanto isso, eu bato em uma tigela 6 gemas com 150 gramas de açúcar, até que a mistura fique um amarelo bem claro. Com o leite já morno, eu retiro a fava de baunilha e despejo metade dentro das gemas, mexendo sempre para não cozinhar os ovos. Levo tudo de volta para a panela com o restante do leite e retorno para fogo baixo, mexendo sempre. O creme deve atingir uma temperatura entre 65 e 85 graus, para não correr o risco de coagular os ovos. Então eu retiro do fogo e deixo esfriar completamente antes de servir. Esse creme é muito usado para acompanhar sobremesas, como a marquise au chocolat, tortas ou inclusive só frutas. Com frutas vermelhas fica uma delícia. E também é um acompanhamento clássico para a famosa île flottante, que aliás é uma receita ótima para contrabalancear, porque a gente usa as gemas na preparação da creme anglésia e as claras para fazer a île flottante. Eu espero que vocês tenham gostado de mais essa dica do dicionário gastronômico. Aproveita para dar um joinha, curtir, deixar comentário, compartilhar com os amigos e me seguir em todas as redes sociais. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo e até mais. Tchau, tchau.